Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, já recebeu mais de 1 milhão e 600 mil inscritos com mais de 3 milhões de inscrições. Isso porque cada candidato pode escolher até duas opções de curso. Neste semestre, o SISU oferece cerca de 238 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior de todo o país. A Milena tem só 16 anos, mas já pretende ingressar na faculdade em 2017. A moradora de Paranuá, no Distrito Federal, passou os últimos anos se dedicando à música e aos estudos. E nesta semana teve que tomar uma decisão que terá impacto em seu futuro profissional. A escolha do curso que vai fazer. Assim que abriu as inscrições no SISU, na última terça-feira, a estudante escolheu o curso de serviço social na Universidade de Brasília como primeira opção. E logo na primeira prévia, uma boa notícia. Estava em primeiro lugar. Foi bem difícil escolher porque são muitos cursos que eu gostaria de fazer. Mas depois eu decidi que o primeiro curso que eu quero fazer é serviço social mesmo. E eu também fiquei em dúvida no lugar porque eu tenho família em Salvador e tudo mais. Eu pensei em fazer lá, mas eu vou tentar aqui para a UNB mesmo. As inscrições do SISU são exclusivamente pela internet. No site, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, pesquisar as instituições e os cursos existentes. É preciso informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2016. Os alunos podem selecionar dois cursos em diferentes instituições. O estudante pode monitorar pelo site se a nota dele é suficiente para entrar no curso desejado. Se estiver abaixo da nota de corte, o candidato pode mudar a opção de curso ou de instituição de ensino. Escolher a futura profissão em meio a tantas possibilidades não é uma tarefa fácil. Este professor de uma rede de curso preparatório de Brasília recomenda que o candidato monitore as vagas até o encerramento das inscrições. E também está observando todo dia nas atualizações se ele continua dentro dos classificados. Uma vez que se outros candidatos se inscreverem com nota superior e ele for retirado do limite do número de vagas, ele pode pleitear outra instituição, ele pode pleitear outro curso, inclusive. Então está observando isso aí até a data do fechamento, o horário de fechamento, que ele aumenta as chances dele de ingressar no ensino superior. Como você viu aí na reportagem, as inscrições do SISU são pela internet, no site sisu.mec.gov.br e podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. 11 milhões e meio de vacinas vão garantir o combate à febre amarela. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai receber imediatamente 6 milhões de doses da vacina contra a febre amarela. Outras 5 milhões e 500 mil doses já estão no estoque do laboratório Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz já iniciou a produção de outras 9 milhões de doses da vacina. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Eduardo Rage, disse que estão garantidos os estoques de vacinas e sua distribuição. Temos vacinas, portanto, hoje suficientes para a situação atual. Temos vacina suficiente para as próximas semanas e há ainda capacidade de produção adicional e para qualquer demanda que venha a se apresentar nas próximas semanas. Bem como essa logística de distribuição, ela já está montada já há algum tempo. É a logística que funciona no dia a dia do Programa Nacional de Imunizações, não somente para a vacina contra a febre amarela, mas para todo o conjunto de mais de 50 imunobiológicos em todo o país. Os sintomas iniciais da febre amarela incluem febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, hemorragia e insuficiência nos órgãos. Até o momento, foram confirmados 70 casos da doença e 40 óbitos. Os registros foram feitos nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal, que já adotaram várias ações no combate à doença, sobretudo para a população que vive nas zonas rurais. A gente está fazendo uma vacinação de bloqueio para evitar que tenhamos uma entrada da febre amarela no nosso estado. A vacina que chega em Minas é automaticamente distribuída aos regionais e, consequentemente, aos municípios. O estado também está auxiliando os municípios na programação da sua vacinação, enfatizando a necessidade de vacinar a zona rural, principalmente, ajudando na programação, na vacinação casa a casa, na ida, são lugares íngremes, lugares de difícil acesso, e também ajudando nesse processo de convencimento de levar a vacina quem realmente precisa mais, nesse caso, a zona rural e depois a zona urbana. O ministro da Cultura, Roberto Freire, está no Piauí. Lá, ele visitou o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde assinou um acordo de cooperação para a gestão compartilhada do lugar. Vão participar dessa gestão entidades como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A ideia é melhorar os mecanismos de conservação e divulgação desse patrimônio cultural. No Parque Nacional da Serra da Capivara, fica o maior registro da pré-história do Brasil. São 400 sítios arqueológicos em 129 mil hectares. O território entre as serras, vales e planície, no meio da Caatinga, é tão rico que ganhou da Unesco o título de patrimônio mundial. Atualmente, ele é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O ministro da Cultura também visitou o Museu do Homem Americano, no município piauiense de São Raimundo Nonato. As peças mostram a importância do patrimônio cultural deixado pelos povos pré-históricos. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto